Ora boas, espero que seja tudo bem convosco, estamos aqui a começar mais um vídeo hoje Este vídeo vai-me sair caro Acho que desde que eu comecei o canal é dos vídeos que está-me a sair mais caro... Não, talvez não, talvez não Mas pronto, antes de mais, antes de começarmos o vídeo Vocês já sabem o que é porque viram no título Mas deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos E pá, subscrevam, façam essas coisas todas para ajudar aqui o canal Mas que é, pronto, como vocês sabem um gajo andou a mandar um striftezinho E uns arranquezitos e tudo Estes pneus que eu tenho atrás já tem 16.000 km e são um 225 Ou seja, eles estão muito esticados por causa da gente 9.5 E então eles na zona onde começam a esticar estão rasgados O que acontece? Eu andava à espera agora de um dia de chuva para acabar com o resto nos burnoutzitos e nos drifts Mas nas próximas duas semanas não dão uma pinga de chuva E é pá, eu faço quilómetros a toda hora, a todo momento com o carro E eu não posso sequer andar com este pneu assim Porque eu faço todos estes 50 km e na próxima está calor e dão calor as próximas duas semanas E eu não vou andar assim porque é um perigo, vocês sabem, eu já vos vou mostrar o estado do pneu Mas estou agora a ir a caminho lá do VE Pneus Vou falar um bocadinho com ele, vou lhe pedir para gravar também Porque eu uso o 225 e é um grande problema Vou tentar meter um 235 que é um bocadinho mais largo Ou um 245 Aliás, vou tentar meter o mais largo sem roçar Para ver se ele depois não me rompe, pronto Mas assim quando vais chegar já volto a falar convosco para vos mostrar também o pneu Até já Já cheguei aqui onde vou trocar os pneus, não veia pneus, aconselho isto vivamente Mas olhem os pneus, estão a ver? Olha aí, este nem é o pior, há zonas aí piores, mas ele está mesmo rasgado Talvez por causa de estar esticado, estão a ver? Assim é que por cima fica porreiro que não roça, nem do outro lado Mas é isso, vou então ver o que é que consigo fazer Pronto, já estamos aqui sem pneus, estão a ver? Já estamos aqui sem os pneus Já estou aqui a montar Escolhemos, optámos aqui por meter uns Um 225, uns 235 aliás Aqui estão a ver? Este nem está mal, pois Este nem está mal, pois Pois é, este nem está mal, mas estão a ver? Ele fica muito esticado É o que eles estavam a dizer, isto é alinhamento Aqui é alinhamento A senão é que se nós alinharmos para ficar muito direita Ele provavelmente vai roçar também de fora Pronto, vamos colocar aqui a espirola P0 Eles são usados, estão a ver? 235, 40 Mas estão, como vocês podem ver, a borracha está boa Ainda tem borracha, está comida igual e tudo Vamos pôr estes dois atrás À frente vai manter igual que ainda estão bons Um quinto Tudo ventado, Jesus Estão a ver? Ainda fica esticado, mas não fica tanto Já fica porreira É capaz de agora dar um bocadinho mais cheia à traseira Porque como o pneu estava muito para dentro Às vezes sentia muito espaço entre a janta e a carroçaria Mas eu já vos mostro Isto é ali da montagem, para aqui, calibragem, estão a ver? Este aqui, é a tal cena É um bocadinho mais alto, como vocês vêem Isto também é bom mesmo para não roçar e tudo Olhem aqui, já está apontado, estão a ver? Continua assim, ainda ligeiramente esticado, nada demais Mas enche muito mais a traseira e de trás também é muito mais largo Mas eu já mostro quando estiver no sítio Pronto, já está aqui, estão a ver? E ainda vai baixar um bocadinho mais porque, pronto, esteve ali de pé Mas já fica bem melhorzinho, estão a ver? Está esticado na mesma Mas não está tanto E assim de lado, continua a porrer na mesma E de trás De trás, muito mais, estão a ver? Fica uma traseira muito mais preenchida Pronto, agora o medo, é que é o tarde O que é que vamos fazer? Vamos aqui ver alinhamento Porque ele tomou mais daquele lado e não é normal Por isso vamos ver alinhamento Que é para ver com estas outras máquinas e o que é que fazemos Estava aqui a falar com ele Para vocês alinharem a traseira Vocês têm que ver sempre a frente, estão a ver? Então, pronto, metem estas coisas Aqui está esta roda Que é para simular a estrada Acho eu que esta função funciona mais ou menos, estão a ver? Mas é isso, pronto Vamos alinhar a ver qual é o problema que isto tem Olhem aqui, estão a ver? Esta roda está como as de fábrica Ou seja, está tipo quase a direita, estão a ver? Esta aqui, foi a que trabalhou bem E esta aqui, foi a que cortou toda por dentro Está muito mais deitada, estão a ver? O que é que vamos fazer? Vamos pôr esta Igual a esta E vamos pronto, esperar que não goste Não vai ter tanto câmbar Mas assim também não me gasta tanto o pneu Porque querendo ou não isto é carro dia a dia, estão a ver? Pronto, a trajeta está em dia Agora estão a ver a frente Olha aí uma linha de mais... Agora estão a ver a frente Opa, a frente não havia grande necessidade Porque tenho que trocar os braços de suspensão por isso Mas, pronto É a maneira que anda certinho até aos trocar Mas é isso, a trajeta está feita Pronto, já temos o bicho na rua Com os dois, três, cinco, quarenta atrás Estão a ver? Alinhamos também a frente e a traseira Como vocês podem ver Ocupa muito mais o... Atrás, não é? Continua um bocadinho esticado Nada de mais Mas a gente está suja na liga Está também um bocadinho mais alto Como é normal É um quarenta e aumentamos a largura Não é? Mas isso não tem mal Porque é carro dia a dia Aqui dá para ver melhor que bate mais o sol Vão a ver? Está um bocadinho mais alto Mas também está muito, muito, mas mesmo muito mais preenchido E pronto, já estamos aqui de volta ao volante da nave Já metemos os dois, 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 três, cinco, quarenta, dezoito Antes tínhamos os dois, dois, cinco É um pneu mais largo Provavelmente o carro vai tracionar muito mais Quando um gajo, por exemplo, mandar um arranco, etc Mas também, tipo, sinceramente o dois, dois, cinco Já me cansava muito Porque é um pneu muito esticado E dava muito espaço entre o pneu e a carroçaria Parecia que faltava ali alguma coisa E assim, o que acontece? O pneu é um bocadinho mais alto e mais largo Vai nos dar muito mais estabilidade a curvar E vocês sabem que um gajo tem 320 binários Precisa de estabilidade Porque eu carregava uma terceira E ele começava logo a cortar-se, pronto E então optámos por pôr o dois, três, cinco Fica ali mesmo cheio, esqueço Um gajo, olha, para aqui está mesmo cheio Está mesmo fixe, está mesmo fixe A próxima vez que mudar Vão pôr um dois, quatro, cinco, trinta e cinco Para experimentar Porque isto é feito mesmo para isso Para experimentar É pá, veia pneus Quem for aqui da zona Não estou a ganhar absolutamente nada Paguei como vocês pagam se lá forem Mas tipo, eu já lá vou Desde que tenho carro e família e tudo E eu, não vale a pena Paguem, mas vão onde saiam Sabem que vão bem servidos Este rapaz aqui, para mim O Vitorino e toda a gente lá trabalha São, são, apá Não há palavras Para mim, dos melhores Os melhores dos melhores Esqueço Por isso já sabem Se quiserem, veem a pneus Aqui é o canal Subscrever Partilhar com os vossos amigos Deixar likes Se os vossos amigos andarem A procura de pneus Mandem-lhe este vídeo Mostrem aqui o pessoal Eu não gravei com... Não gravei cada um Porque, apá, não vou estar A invadir ali a privacidade Mas tentei tirar um bocadinho Cada coisa E já sabem Até uma próxima E que o próximo vídeo Não seja a trateira Mas seja a trateira Até a próxima Até a próxima